Tu preferes com espaço? Eu prefiro que as minhas partes andem livres. Eu não consigo. Eu estou com uns neste momento que têm muito espaço. Então espere aí, se usar as calções também tiverem muito espaço? Porque normalmente as calças dão-te num certo suporte. Bom, aí o que se passa... Para já tens que ter em conta a dimensão da perna do calção. O calção não pode ser do mesmo tamanho que a cueca. Justamente. Porque se não é preciso que saia um testículo. O chocalho. O chocalho. E eu tenho alguma experiência de testículos de fora. Não sei se tu conheces a minha história mais dramática envolvendo um testículo de fora. E não foi com calções. Estava de calças. Mas foi... Eu, entretanto, incorporei esta história nas minhas atuações ao vivo. Tornou-se um grande êxito. O que se passou foi que a PSP... Tudo isto começa com a PSP. Para tornar a coisa ainda mais. Qualquer história com testículos começa com a PSP. A PSP convidou-me para fazer. Um vídeo institucional, cómico, a tentar desdramatizar o conceito das operações de top. E eu achei isto um desafio incrível. Por um lado achei um desafio incrível. Por outro, achei que tudo o que a PSP te pede, tu fazes. Claro. Multam ou algo assim. Ficas marcado na lista. Estás na lista. Estás na lista. E achei o desafio muito interessante. Então fizemos um vídeo sobre como é que uma pessoa... O que é que uma pessoa deve fazer no caso de uma operação de top. Ora, o que aconteceu? Quando estávamos a gravar o vídeo... E nós gravámos o vídeo com o João Moura, que é comissário e é o responsável da imprensa da PSP, que é um tipo muitíssimo porreiro de quem fiquei amigo. E ele estava a fazer o papel do polícia. Eram polícias genuínos, ele e uma rapariga, uma mulher polícia, a fazerem o papel de polícias nessa operação de top. E o que se passou foi que estávamos numa pausa entre takes de filmagem e eu estava sentado ao volante do carro e o subcomissário João Moura estava a falar comigo e estávamos da janela aberta e eu estava a falar também com ela, com a agente, depois de duas janelas abertas e tal. E, de repente, olho assim de sujeito lá e para baixo e vejo que tinha... Sabes quando as calças rasgam aqui na coxa por dentro? Tem a ver com coxa gorda, já me disseram. A coxa gorda raspa mais e no calor e no verão e não sei o quê. A fricção. A fricção, aquilo acaba por rasgar. E eu vejo que estava a sair carne do dedo. Para já vi que tinha as calças rasgadas e pensei, que mau aspecto, calças rasgadas. E vi que estava a sair carne, mas parecia-me um tipo de carne que eu não estava... Eu estava assim, espera aí, mas isto está assim a sair um gadamolho pelo buraco. Primeiro pensei, as calças estão muito apertadas e então estou tipo o pai, quando está atado, está assim aos gadamolhos. O gadamolho é umas pessoas... Mas ao mesmo tempo eu temia o pior. Eu temia o pior. Que era, de facto... Tu queres ver que tenho o colhão de fora. E então, enquanto falava com eles, e de uma maneira muito disfarçada, decidi ir lá tocar para ver que tipo de carne é que era. Se era a coxa, se era o interior da coxa, ou se, a minha mais terrível previsão, se era testículo. E para já fui lá tocar, não com o dedo indicador, porque eu achava que iria chamar a atenção, não é? Tu ires com o dedo que indica lá abaixo, então fui com o dedo mínimo, disfarçadamente. Sim. E toquei lá e me subi. Ah, é testículo. É testículo. Estou com o testículo de fora a falar com agentes de autoridade. Para um vídeo institucional. Foi a coisa mais punk que fiz na vida. Já viste. Só que foi involuntário. E esse take ficou, portanto? Não, porque não foi take. Foi entre takes que estávamos a falar. Muito bem. Então comecei a arrumar o melhor que conseguia, basicamente. E isto tudo porque tinhas um boxer que permitia... Tinha um boxer. E depois, durante muito tempo, eu ponderei se iria incluir esta história nas minhas histórias e se iria contar lá na rádio, por exemplo. A Ana, a minha mulher... Disse que não. Dizia, pá, eu gosto muito das tuas histórias embaraçosas e... Mas, repara bem, com essa tu vais pôr o teu testículo na cabeça das pessoas que estão a ouvir. Que é uma imagem horrível meter-se no testículo na cabeça de pessoas que não conheces. Ela dizia-me isto. Por outro lado, tinha pessoas como Ricardo Araújo Pereira, que tinham chorado a rir com a história. Isto é linda. E que me dizia, pá, conta, conta, conta. E não seguia a minha mulher. Seguia o Ricardo. E então, de facto, contei essa história com grande êxito na rádio. E isto levou... Depois é aquela confiança e aquela química que se cria entre nós que fazemos a emissão e as pessoas que nos ouvem. Que é, nesse mesmo dia, eu estava no Colombo a andar e aparece um ouvinte que olha para entre as minhas pernas, sabes? Assim, tipo... Deixe-me lá ver. Ah, não está fora. Não está, não está fora. Esse catamolho. Epá, eu rimo à brava com isso. E pronto, epá, essa história foi bastante surreal. Bastante surreal. Mas... E depois acabei por contar... Epá, o João Moura, o subcomissário da PSP, acabou por... Partilhaste essa informação. Claro que sim, claro que sim. Tenho confiança com ele para isso. E ele fartou-se de rir. Fartou-se de rir com esta história. Epá, nós, de facto, temos uma profissão. Dando-se uma grande... Dando-se uma grande... Nós podemos contar estas coisas. É de liberdade. É impressionante. Mas lá está. Se nós não nos rirmos nós próprios... Exatamente, exatamente. Que legitimidade temos de rir dos outros, não é? Epá, é o que eu digo sempre. Epá, e acho que se aprendem algumas lições... Eu, quando conto estas coisas, é para me sovar o mim próprio, que é muito terapêutico. Mas é também para tentar mostrar às pessoas... Eu, de vez em quando, faço uma espécie de uma palestra com várias histórias dessas que me aconteceram e em que falo um bocado da minha vida, que se chama como ser um saco de pancada deprimente e vencer na vida. Lá está, e vencer na vida. Epá, porque, de facto, eu faço o que gosto e dá-me muito gosto o que gosto, mas estão-me sempre a acontecer estas merdas, não há outra maneira de dizer. Mas a minha forma de reagir a estas merdas é assim. É não atirá-las para debaixo do tapete, é trazê-las cá para fora, literalmente, no caso do testículo. O Vasco Palmeirinho, devo dizer-te que teve uma imagem maravilhosa sobre este meu acontecimento. Ele disse que o que se passou nas minhas cuecas foi, no fundo, uma versão dos condenados de Shawshank. O que é que aconteceu dos condenados de Shawshank? Um deles saía e o outro ficava dentro. Neste caso, este testículo que saiu foi o Tim Robbins. O outro, o da direita, é o Morgan Freeman. Ficou aprisionado. O Morgan Freeman ficou lá dentro, à espera de melhores vídeos. Delicioso. Meu caro, muito obrigado por teres vindo. Foi um prazer. Sabes que a minha adoração é imensa, mais ainda agora, depois de teres vindo cá, podes contar comigo para o que quiseres. Muito bem. E valeu. Tens que ir um dia na espera, obviamente. Com certeza. Porque tu tens uma mente muito porca. Ou não, se calhar não. Ou se calhar não. Ou se calhar não. Pai, lá está a pressão de não defraudar as pessoas. Se calhar eu não consigo ter uma imaginação tão fértil. Enfim, vou tentar pensar isso. Estimados malucos, beleza? Este podcast tem o patrocínio da Deco. Com a Deco, as vantagens são beleza. Beleza, beleza. A irá a boleia dos descontos com o cartão Deco Mais. Adere já e comece a poupar 7 centimos por litro em abastecimento de combustível. E o melhor é que é grátis. Adere já em decomais.pt e siga a viagem. O estilo maluco beleza continua na moda. Máuco beleza, 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 beleza... Obrigado.